Ora, a triste história de Arleide, a menina velhinha que não gosta de ser chamada de menina velhinha. Quantos anos você tem? Tenho oito aninhos, mas com aparência de 82. Como pode uma criança aparentar ter mais de 70 anos? É uma doença muito rara, que tem seus lados positivos e lados negativos. O ruim é que eu vou morrer cedo. E o lado bom? É que aos oito aninhos eu já sou aposentada. Bate que bate lá, viu?